Rapaziada, venho convidar vocês a tá fazendo parte aí da nossa comunidade do Discord, ok? Aí no nosso Discord é onde vai tá acontecendo os nossos sorteios, né? Nossos eventos aí de sorteios de promo code, onde acontecerá salas personalizadas, certo família? Aí no Discord vocês encontram também a nossa SCAL aí pra vocês que querem tá vendendo as skins de vocês, quer tá comprando aí a sua conta, tem aqui o nosso chat, é onde o pessoal vende as contas, certo família? E também pra vocês que tá procurando aí o goldzinho de vocês também tá tendo, certo rapaziada? O link eu vou tá deixando aí nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo, certo rapaziada? Salve, salve rapaziada! Trazendo mais um vídeo novo aqui no canal. Antes de tudo, deixe o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos pra gente tá trazendo novos vídeos standoff 2 pra vocês, certo rapaziada? Tropa, antes de tudo, deixe o like, se inscreve no canal e deixa aquele comentário brabo que eu vou tá respondendo todo mundo, beleza rapaziada? E bom, vocês sabem né, o standoff ele tá pra atualizar e ele lançou aqui né rapaziada, mais um vídeo novo, tá ligado? Sobre essa atualização, na verdade são quatro vídeos né, é um do standoff 2, o Outcast, o Adam né, o outro do Victor e esse aqui desse menor careca aqui muito louco e o outro sobre skins, beleza? Então vamos começar por ordem de postagem aqui dele, uma que já tá 11 dias, mais ou menos aqui 1 minuto e 40 segundos, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver. Começou aqui, Adam, pô, aquelas paradas todas. Menor na prisão aqui com a cara queimada, aquelas coisas todas. Que viagem, pai. Aqui ele tá na prisão né, rapaziada? Pegou o telefonezinho ali, o Nokia tijolão. Ó, tem umas paradas ali na parede né, como vocês podem ver ali no cantinho ali tem um mapa, eu não sei se é do Zona Mine né. Vamos ver. Isso aí que eu vou oferecer um novo começo, o Ado começa uma vida do zero. Ah, Deus o livre, passando a proposta pra ele aí né. Cara, vamos ver como é que vai tá essa atualização. Bom, eu já sei né, porque eu recebi algumas informações aí e o bagulho tá sinistro, beleza? Aparece que alguém chegou aí pra conversar com ele. Nossa, deixou a porta aberta pra ele fugir, tá ligado? Deixa eu dar uma roupinha aqui, brabo. O cara sem entender né, o que tá acontecendo. Tudo a lideira? Bom, rapaziada, esse seria o primeiro vídeo aí que o Standoff lançou né. Passando uma proposta aí pro Ado, tá fugindo aí da prisão né. Vamos tá olhando aí o segundo vídeo que eles postaram aí. Um minuto e vinte e um segundos, tá ligado? Que é o outro mano aí, o outro membro aí da equipe, podemos dizer assim né. Tá aí na cadeia e já faz um bom tempo aí. Lili vai cantar pai, Lili vai cantar. Barra os gurias aqui ó, metendo uma flexão de punho cerrado. Olha, tem um... Oxi lá ele pai. Recebeu um pombo correio ali. Vamos ver o que que vai dar nessa atualização, é muito louca. Ele sem acreditar né, que recebeu uma carta aí do nada. Ó, faquinha nova no game, faquinha nova. Já deu pra... Já deu pra... Olha o cara tá metendo um treino de costas aí furioso. Aí, fez artigo naquele naipe. Bom, esse seria o segundo membro aí da equipe, podemos dizer assim. O outro vídeo que postaram aí, né rapaziada. Quatro dias do Outcast Victor aí né. Vamos ver como é que tá rolando. Ó, menor com uma 12. Provavelmente vai ter uma 12 nova aí no game. 12 não, uma skin da 12 aí né. Spaz 12. Ali é uma... Nossa senhora, pivete. Tech Nine. Outra faquinha aqui. Tá maluco? Essa arma nova aí ó, com skin bolada. Arsenalzinho pica, tá? Vamos ver o que o Victor vai tá trazendo pra nós aí. Ah, tô meio gripado, grita ruim. Aí ó, montou a equipe dele aí entre quatro cabeças. Aqui ó, seria no meio o Adam, ali o Victor. Pelas coisas todas. Seria esse aqui os três vídeos que eles teriam lançado né. Hoje eles lançaram outro vídeo. Eu não vi, eu vou vir com vocês agora, tá ligado? Eu não vi. Deixa eu só ver onde é que é que botaram aqui essa porra. Rapaziada, indo pro último vídeo né. Que é o Stand Off Collection Outcast, tá ligado? Vamos ver o que que vai tá trazendo aí pra gente né. Bom, eles tão aqui no... Parece na zona online né. Aqui no... Fazendo uma operação né. Posso tá errado? Tranquilo, azar. Deixa eu aumentar aqui pai. Ó, já chegou o Manu com a nova arma aqui. Isso é louco. Já saiu metralhando aí o... Contraterrorista né pai. Se liga nessa skin braba. Já fez um glitchzinho ali no... No Dune. Vamos ver se ela vai ser boa essa arma né rapaziada. Ó, já puxou a nova Desert. O novo skin né, no caso. É, não gostei muito. Na cara pai. Isso é louco. Vamos ver também como é que vai tá o servidor né rapaziada. Com essa atualização aí né. Vai ter bastante coisa. Vai pesar um pouquinho também o game né. Ó, faquinha. Pum. Deus o livre. Cara, o Zona Nine tá parecendo um campo de futebol. Ô bagulho grande. Ainda mais com essa... Isso é louco. Puxou o clãzinho de... Ó, vai ter uma luvinha nova também né. Skin. Skin de luvinha nova. Não apareceu muita coisa. O Standoff não mostra muita coisa não. É rapaziada. Aparentemente de skin foi isso né. Apareceu ali uma luva, uma faca, uma skin de arma. Tá ligado. Vamos ver como é que vai tá se comportando aí né. Essa atualização. Em questão de mercado. Provavelmente o mercado vai tá uma loucura. Vai travar tudo. Vamos ver como é que vai tá o servidor também né. Aquelas coisas todas. Previsão dos mapas também né. Zona 7. Tá ligado. Então vamos ver como é que vai tá se comportando aí ao decorrer do tempo. Certo família. Se vocês gostaram do vídeo deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto é nóis. Até um outro dia família. Tja. Tja. Obrigado.